Pede pro Potter contar a história do Cid Moreira pedindo uma jaqueta reversível pro Paulo Cesar Tinga. Abraço e manda uma fomula, era uma delícia. Pra mim, é a Daniela, Toninho de Charqueada, Vida Longa ou Caixa Preta. Que história é essa do Cid pedindo... O Tinga tem uma loja chamada Território Sagrado e ele vende jaquetas reversíveis. Jaquetas evangélicas. E aí o Tinga um dia abriu o Instagram dele e tinha uma DM do Cid Moreira. Ele é um colecionador de jaquetas reversíveis. Caralho. Moreira? O Cid Moreira. O cara sabe que tem uma história muito triste na família dele, né? Ele tem um filho adotivo, que o filho adotivo tá meio que processando ele pra tirar uma grana dele, cara. Troço brabo, né? Ruim, né? Que merda, né? Puta, que merda. Que merda, tio. Por isso que a adoção é um troço que é assim, não consigo entender. Não consigo compreender. Você já não tem problema o suficiente, gente? Você precisa adotar alguém. E aí o cara vai dizer, eu vou adoteir uma criança. Você pensa, um nenê, né? Ele diz assim, não, eu adotei um moleque de 14 anos. Eu, puxa vida. Por que você precisa mais, gente? Você precisa disso aí? Você tem que botar na balança. Você tá entendendo? Você precisa botar no negócio. Você é milionário? Você tem empresa? Você tem navio, jatinho? Você pode adotar quem você quiser. Aí faz sentido. Senão não tem porquê, né, gente? Você não precisa disso aí, né, porra? Complicado, né, Paulista? Amor não é tudo, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Você não consegue ter uma foto do seu amor e pagar contas da feda, contas de luxo? Não, adianta. Você precisa de dinheiro, pô. Dinheiro deveria ser a principal... Não, mas tem muita gente olhando também não consegue. Então chega no Zafra lá, deu 800 reais essas sacolas aqui. Tá, mas então é que tem uma audiência muito grande me olhando na TV. Não interessa. Tá, mas não, mano, a gente precisa de dinheiro. Não, mas tem uma audiência grande. Também não paga. Não paga a sacola do Zafra. Não consegue sair. Não paga a sacola. O que eu tava falando? Tu quer continuar na adoção? Eu não sei do que eu tava falando. Então tá na hora de acabar. 27. Eu acho que tá. 28 e 7, galera! 28 e 7, meu. E agora...